Não sei Que tem em seus olhos Não sei Que tem em sua boca Que tudo Minha em meus antojos E a minha Sangue me volta Não sei Como fui a quererte Nem como Te fui adorando Me sinto morir mil veces Quando não estou amando Amando Minha influência Tiene em seus olhos Que quando O mundo me desentiembro Não sei Que me sinto Esclavo E amo Meu universo Música Música De noite Quando me acima A Deus A Deus Le pido Olvidar De noite O amanhecer despierto, tan solo para adorarte Que influencia tiene en tus labios, que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo